Não tem games de volta! Galera, 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 patch sensacional do Xbox 360. Vou testar pela primeira vez aqui, fazendo a gameplay dos legends europeus e sul-americanos. Mano, o patch tá sensacional! Cara, link do vídeo do patch aqui na descrição. E lembrando, qualquer dúvida sobre o patch, tem que seguir lá no Twitch e mandar sussurro, que é a mensagem lá no Twitch, beleza? Então, mano, bora pro vídeo. Se você não sabe mandar sussurro, não sabe mandar mensagem, não sabe seguir, não sabe instalar o patch, não sabe baixar o patch, mano, tudo tá no link do vídeo abaixo, beleza? Vamos que vamos, então. Vamos tentar jogar essa bagaça. O modo aleatório, modo aleatório não, modo sul-americano contra os europeus legends. Curiçada, antes de eu começar a jogar aqui, eu quero pedir pra vocês se inscreverem lá no canal do Smith Patch, que o canal dele é só de patch, curiçada. Então, é sempre com ele que eu consigo os patch aqui de Xbox, e ele divulga diversos lá, até os pagos. Então, se vocês quiserem passar no canal dele, tá aí na descrição. Então, vamos pro vídeo, falou, abraço, fui! Vamos lá, então. Vamos lá embaixo, pros times clássicos, classicamente clássicos. A gente vai jogar com os sul-americanos. Ah, né, os sul-americanos é do mundo. Mas, ou seja, a gente quer jogar com o Romário, o Ronaldinho não sei se tem, cara. Já tô falando merda, já. Não sei se tem o Ronaldinho, não. Tem o Ronaldinho Gaúcho, galera! Tem o Ronaldinho Gaúcho, olha aqui! Meu Deus do céu, hein, mano? Que trabalho pros caras, hein, mãe? Man, 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 man. E tem foto com o homem, olha aí, ó. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Romário, Sócrates, Zico, que time é esse, rapaziada? Rapaziada, Zico. Meu Deus, Ronaldinho Gaúcho, meu Deus, cara. Que que é aí? Eu não tenho volante, cara. Eu não tenho volante. Eu não tenho... Mano, eu vou botar tudo aqui, os caras. Tô nem aí. Eu não tenho volante nessa bagaça. Não tenho, não tenho mesmo. Tem o Adriano Imperador, velho! Adriano Imperador, Valderrama. Arce, Arce que jogou no Grêmio. Não... Meu Deus, cara. Olha quanto jogador foda aqui, meus amigos. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu, é muito jogador foda, velho. Eu vou botar... Não, tem o Pelé, mano! Tem o Pelé nessa bagaça! Eu vou botar... Eu vou... Nossa, eu nem sei o que eu faço, mano. Tem muitos jogadores. Nossa, mano. Tem mil show aqui. Meu Deus, Dunga! Eu não sei nem quem eu tiro aqui, velho. Tem Puyol, Tafarel, Schlavert. Mano, eu vou botar o Tafarel aqui. Vou fazer substituições no segundo tempo pra botar os que não jogaram no início, né? Mas olha isso, mano. Olha que da hora, velho. Dois centroavante aqui também aí. Vai ser assim mesmo. Salas, cozinhas. Essas coisas aí, mano. Deus do livre! Vamos pro configurações gerais. Botar modo estrela... Ô, caralho! Estrela! Botar sete minutos, tá hora. Prorrogação. Penaltis. As bolinhas. Tem bola nova também nesse patch. Mano, esse patch tá... Demais, velho. Demais mesmo. Configuração de sistema. Aqui não é. Opa, é aqui sim. Não, não é aqui não. Opa, é ali sim. Não, não era aqui não, caralho. Não era aqui não. Era isso aí, então. Opa, não. Tem ali as substituições. Vou botar até... Até... Até seis substituições. E bora pro jogo brisada legendes do mundo contra os legendes europeus. Vai ser um jogo do caralho, mano. Do caralho. Vai começar o jogo. Agora os estádios também mudaram. A Noeta... Eu até esqueci de mudar os estádios. Não vi, né? Que dava pra ter mudado. Eu esqueci, na verdade. Mas tem estádios novos também. E vai começar a partida mundial de legendes lendários. Começa o jogo! Jogo! Deixa eu arrumar aqui uma coisinha bonitinha aqui. Que eu sempre esqueço. Sempre esqueço não. Aqui, na verdade, eu não tinha mudado. Se alguém quiser colar aí as configurações que eu uso, está aí na mão, brisada. É essa configuração que eu uso. Só dá um pause no vídeo. E vamos que vamos. Sócrates, Romário, Ronaldo. Opa, Ronaldo. Vai, Ronaldo. E é falta ali no fenômeno. Falta no fenômeno do Ronaldo. Agora sim, tem uma baixada no volume. Lá vai Zico. Vamos ver se o Zico está bom mesmo ainda. Lá vai, Zico. Lá vai. Caralho! Esse é um golaço, mano. Meu Deus, se eu faço aquele gol. Se eu faço aquele gol, senhoras e senhores. Se eu faço esse gol com o Zico. Olha lá. Olha o time dos caras, mano. Tchau, rio, rio. Zanetti. Eu sempre chamei de Zanetti. Lá vai David Beckham com a bola. Tira da Iva. Córdoba. Ronaldo de Gaúcho. Já deu um toque de estilo. Está para o Romário. Bolão de Romário para o Ronaldo. Já cortou para dentro. Maradona bateu! Para fora! Que lance, meus amigos. Olha o Martinho Romário. Funcionou para o fenômeno Ronaldo. Que deu-lhe um passezinho magnífico para o Maradona. Mas não deu certo. E tocou para fora. Sócrates. Lá para o Ronaldo. Vai bater! Não deu para ele. Não deu para o Ronaldinho. Ronaldo? Onde vamos? Vai, Sócrates. Você vai pegar, Sócrates. Não deu. Não deu para pegar. Ah, Lúcio. Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Cheio de estilo. Ah, Ronaldinho. Ronaldinho. Ih, olha o Lote. Eu rio, eu rio. Tu tinha vindo. Chego. Tira, Lúcio. Eu sou para o Sócrates. Aí em cima para o Ronaldo. Romário, quer dizer. Romário. Romário, o baixinho. O baixinho Romário. Já deu merda ali. Ronaldinho Gaúcho. Bate, Ronaldinho. Bate, Ronaldinho. Para fora, Ronaldinho. Tu não erra com gol assim, não, mano. Mas para o Ronaldo, não deu para ele. Ronaldo. O fenômeno. O fenômeno, Ronaldo. Eu sou para o Romário. O baixinho. Bateu. Gol. Gol. É dele, 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 é dele. Romário. O baixinho Romário fez o gol. De piquinho. De piquinho da chuteira. Que beleza, gurizada. World Classics 1. European Classics 0. Ronaldo. Eu sou ali para o Maradona. 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 O rei. O rei. Maradona. O mito Maradona. O deus do futebol. Maragode. Um golaço. Dois Dois a zero Tafarel Boa E termina o primeiro tempo Vou deixar Uns dez minutos no tempo ali E daí sim eu já substituo Os cabeças tudo ali mano Bota o Pelé, bota o Arce Bota a negada toda ali mano Então vai pro segundo tempo Olha o Baixo Defendeu o goleiro Tafarel Tafarel mito E o Romário tá com a bola Olha o Baixo e o Romário Já deu uma entortada lá pro Sócrates Tocou pro Zico Pro Rolaldinho Gaúcho Pro Zico, pro Sócrates Lançou pro Rolaldinho Pro Romário Pro Rolaldinho Pra ele Vai fazer de primeiro Ah Não é o Rolaldinho esse Não Nem é a pau Rolaldinho não errava gol desse não Quando a bola parar A gente vai fazer substituições Aí galera A gente vai fazer substituições Vamos ter que mudar Ih Córdoba Era pra ter tocado a bola Córdoba Imperador Imperador Maradona já fez Botar o Imperador aqui O Imperador voltou O Imperador voltou E é 95 Imperador Que que é isso Senhoras e senhores Ronaldo não fez mais Ah Tô nem aí Tô nem aí que tu não fez gol Vou botar Não sei The New Show Vou botar The New Show aqui Já é Ah Botar aqui o Arce No lugar do Cafu Beleza O Sócrates ali Vou botar o O Davids Que que é Mas eu não vou botar Nem a pau Valderrama O lugar do Zico Não Vou tirar depois Se o Zico O Ronaldinho fizer gol Eu tiro um dos dois E boto o Valderrama Daí é da hora Daí é da hora Valderrama o cabelão Lá e tal Mano vai ser da hora Que bolão Dá pro Ronaldinho Trairuxo Vai trairuxo Vai bater daí Trairuxo Nossa senhora Ia ser um golaço Senhoras e senhores Ia ser um golaço Mas não foi né Mas não foi golaço Mas foi um Foi quase Foi um gol Quase golaço Mas não foi né Vamos Arce Toca aqui Arce E deu ruim aqui Ih Deu ruim ali Tafarel vai fazer loucura Tafarel vai dar de guita agora Meu Deus do céu Tira A Roberto Carlos ia tirar O cara tem um metro e cinquenta Ia tirar a bola Certo Ah pelo amor de Deus Sai daí Caralho Sai 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 Só que eu digo que o Pelé vai passar em branco Ah não 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 vou me empatar agora né Não rapaziada Ah no final do jogo mano No final do jogo tu me empata Não Caralho mano Falta Falta Dali Opa dali Eu acho que eu sei que bate Vocês também acho que sabem Olha quem está aqui Olha quem está aqui para bater a bola Ah não Ah não Não tem a batida do Roberto Carlos Ah não 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 brinca comigo Ah tem sim Isso aqui não é bem igual Mano Que cobrança de bosta Que cobrança de bosta Que foi essa Mas se fosse a gol Acho que ia ser gol hein mano O goleirão nem se mexeu Passou para o Pelé a bola Caralho mano Ô Pelé Que pezinho pesado Pelé Tá achando que essa bola aqui Dos anos 60 lá mano Anos 60 70 Lá que tu Tinha que encher o pé Para a bola Sair do lugar Olha Pelé Ô Pelé Tá pesada a bola Pelé Bateu Ih Nossa Adriano Caralho Adriano Ai toca Toca a bola direito Rapaziada Rolaldinho Já tocou ali para o rei Pelé Adriano E termina o primeiro tempo Da prorrogação Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Tá acabando Tá acabando Tá acabando o tempo É rapaziada Tá acabando Não É uma bagaça do tempo né mano Faz alguma coisa pelo Ord Classics Ord Classics Oi Pelé Pelé Olha o Pelé mano Ô Pelé Pelo amor de Deus Essa bicha tá bola Pelé Nói balão Pelé Acabou e vamos para os pelotes Vamos ver o que vai Que nos prepara Que nos aguarda Os pênaltis né mano Com esses times Cheio de estrelas Eu não vou nem arrumar Quem é que vai bater Quem é que vai bater Quem não vai bater Porque todo mundo bate Nessa bagaça Até o Até o Sabe O O presidente do time bate O bagulho é O bagulho é muito bom Mano eu vou tocar Só a foguetada Só a foguetada no campo Já era Toca Pelé Deus o nível Algum gol Tu fez essa Pelé Tá igual Pelé hein mano Você é louco Uh Pelé ali parece um Demelê Vamos que vamos Vem Vem então Vem então Vem então Vem então Espertinho Ah Aqui tem uma arma Pênalti né Seu malandro Não tá igual não Era porque tu tem Errado o pênalti Dê no show Dê no show Eu só vou dar foguetada No canto Tô falando Dê no show Gol 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 Golaço Aí não rapaz Adriano Imperador Vai aumentar no ângulo essa Aqui mais ou menos Aí vamos Adriano Imperador Foguetada Pelas barbas do profeta Adriano Tá gordo e ruim hein Puta que vario hein Que vario Que vario Pelo amor de Deus Eu ia ir naquele canto Eu ia ir naquele canto Eu juro Vai vai rápido agora Olha o que eu fiz Olha a merda que eu fiz Ainda ele fez gol Não era para o Ronaldinho Bater assim Meu Deus cara Os rostos do Uh O rosto dos legends Estão umas Delícia Ah não velho Eles vão ganhar essa partida Mesmo Olha a Zico Zico não erra nada Não erra peito Não erra falta Pede Aí ó Ah Zico ali Só vai Só o tapinha Golaço É para dizer que eu fiquei Um pouquinho assustado Fiquei um pouquinho assustado Fiquei um pouquinho assustado Mas Aqui vamos Tafarel Sai que é tua Tafarel Sai que é tua Tafarel 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 defende o pênalti E agora cria As expectativas As chances aumentam Para o nosso time Vamos Davids Só um toquinho Davids Só um toquinho Mano Mas dá para ganhar Que virada emocionante Tafarel salvou o time Quem é que vai bater agora O time deles O time deles Quem é que vai bater É o É o Vieira Vieira Tafarel Sai 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 Que é tua Tafarel Ganhou certo Tafarel Para fazer a defesa Turizado o vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Para fortalecer Não se esqueçam Está aqui embaixo O vídeo Com o patch Que eu utilizei Nesse PES 2018 No Xbox 360 Não se esqueçam também De seguir lá o tweet Para Se tiverem qualquer dúvida Isso é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Abraço Fui